Afirma, piranha Aí, tô cansado Como sempre eu tô cansado, eu fumo em um baseado Como sempre, de costume geral, sabe, eu tô chapalho, então Mas para e quer gravar um vídeo Mas sabe, mano, que não vai ter nem suicídio Porque cê sabe que vocês vão virar freguês As fãzinhas tomar cuidado pra não bater de frente com os 33 Que o bagulho fica bravo Pode pegar a visão, se virar nos 30, boladão lá do Faustão Então eu chego já mandando pra você Amanhã tem batalha do tanque, na moral que eu vou dizer Aí, rapaziada, rapá, rapaziada, rapá Batalha do tanque, amanhã a minha vista tá lá E se quiser pagar um cigarro, eu aceito, tá tranquilão E se quiser pagar um acervo, também tá tranquilão Se quiser alguém mais preto que eu, tô tranquilão Chama a Jedi que é vacilão Então eu chego tranquilão, eu vou falar como é que é Rapaziada, amanhã eu devolvo o dente do Pelé Porque até agora eu não venho buscar Eu não tô nem me incomodando Se ele não tá vindo buscar, eu vou continuar usando E tá tranquilo, rapaziada Eu vou chegando nesse freestyle só na rima improvisada Amanhã, na moral, sabe, não amortece Não sei quem vai batalhar Mas a aze fortalece Aze fortalece, fortalece bonitinho Não é igual o almirante que mama malvozinho O bagulho é louco, o bagulho é gastar geral Já colando no freestyle genial O Yang soltou o som, boa sorte pra você Toma cuidado, rapaziada Porque no band vão se fuder Você sabe como eu faço A musiquinha tá saindo E o Pelé tá dando as cantadinhas Só que não está sorrindo Não sei por que vai perguntar Bagulho é muito louco Pega a visão, rapaz Eu não sei se o Pelé tá russo Eu sei que o dente da frente saiu correndo O atacante foi expulso Tipo Flamengo e Vasco A boa descoberta Já vou puxando, mostrando que a rima é esperta Imagina você no show Com o fajado de goleiro E a fechar o gol Aí como é que eu ia fazer o gol num cara desse, mano? Eu vou chegar no sapatinho só improvisando Tem rapaziada toda, tá presente, vai tá lá E o Gaspari vai tá presente só pra filmar E a rapaziada, vamos mandar um freestyle bom Só que eu tô querendo saber quem vai ser campeão E se der mole, mano Sabe que eu não tô no navio Se tiver um campeão bom, aí eu desafio Aí o bagulho vai ficar de verdade Vamos saber brincar Mostrar pra vocês que o Johnny sabe qual o lugar E na moral, mano Eu não fui pra batalha do orto Vou mostrar pra vocês que eu tô quietinho Eu não tô morto Ei